Tipo assim ó, máximo respeito salvador Do Rio de Janeiro e as ideias se inflam Eu vou pro Rio e faço história São Paulo me chama Não é quando é dupla cês nunca me escolhem Depois que eu arrebento Você quer vir da mole? Ei, sabe por que que São Paulo nunca te chama? Cê não é a preta de quebrada Cê só a preta que faz drama Tem que ter seu conceito Ei, cê tá ligado que tu é vacilão Cê estuda a sociedade Mas não abraça o irmão Como que eu não abraço o irmão? Chego no free Cê tá carente? Costa, cãe Pode dar um abraço aí Ei, cê tá ligado, irmão Cê tá ligado, irmão Cê tá ligado que tu é vacilão Cê tá ligado, irmão Cê sabe que foi por causa de mim Que tu começou a rimar Tá ligado, mano, na moral Se eu soubesse que tu ia virar um pau no pulão Te chamava pra roda do turão Deixa desviar também que é neguinho Pra você ver como é que eu sou joelho só pra mim Você vem rimar ainda atrás tua drag Tu me chamou, eu tô presente Desculasse hoje, eu sou o rei do torre Eu não parou de gracinha A rei não pôde a minha piscina Eu repôo minha raiz O cara falou que Johnny é rei do tanque Esse é meu proceder Então é pra tu, sou rei do tanque Ganhou em cima de você Tá ligado irmão? Na moral agora, vai pra divisão? Eu vou perguntar porque aqui tem vários parceiros, vem do tanque é quem ganha uma batalha só, quem se destaca no ano inteiro. O MC desse pro nacional tá cru, não sabe representar e manda outras batalhas e retomar no cu. Olha só, você acha que isso é magia? Me dá um dia no tanque que os moleques vão rimar a ideologia. Porque é o mundo que tá junto. É o lixeiro que chega no free, até porque o lixeiro retira os lixos de MC. Então, eu sou uma enchente e eu, por mais que eu te arrasse, você infectou meu celular, por isso eu baixei, eu abaixo. Por isso, você sabe mano que esse é o compromisso, você sabe por que eu sou um lixo de MC? Porque eu sou a sujeira que fizeram e não quiseram assumir. Vem geral e faz o sinal do Valtim, que hoje nessa batalha eu quase virei do Valtim. Quase, mas só tô sendo quieto, pra virar do Valtim, cê é faltar um sangue preto. O problema dos novinhos eu revelo pra você, cê quer matar o seu herói, mas ainda tenho que aprender. E não vou me dar, tu me fingir me praticar. As figéus não olha as lindas que eu tenho pra te matar. Você não é o meu herói, eu te mando tomar no cu. Eu sou anti-herói, samurai é Deadpool. Quem eu chego eu vou te falar, eu que sou a vítima da história, cadê teu celular? E aí, tá tá lembrando que eu tava lembrando, esse é outro que você comprou porque eu sou corintiano. Tem uma hora, mas tem um S-Bike, tá aqui teu celular, cadê teu freestyle? E rapaziada, se liga que tá chegando a Black November, meu parceiro. E pra quem não sabe, na Black November vai ter vários descontos lá na loja da Rapto. Pra quem não conhece, essa é a nossa loja, com diversas estampas focadas no rap. Olha essa daqui, mano, do Detroit Michigan, essa daqui é uma das minhas preferidas. E é claro que tem um cupom pra você, além do desconto da Black November ainda tem um cupom, você quer mais o quê? É só colocar o cupom CULTURA lá no site, que eu vou deixar aqui no comentário fixado pra vocês e também na descrição, que você já consegue aproveitar essa promoção, viu? Na verdade, irmão, não é improvisada, fala que transforma rima, mas até agora você não fez nada. Você quer roupa mágica, eu faço pra tu. Vai tomar no cu. Você até que aconteceu, você bate no peixe, eu tava com a menina, seu sítio. Se liga só, meu irmão, tá fugido. Se eu me enlo, eu chego louçando aqui sem caosco. Quando é chata da minha voz, chuta o pau do teu amor. E você já me deu, eu chego com a gente, pra levada. Se eu me enlo, eu chego. Amor, fique tranquilo, meu irmão, quer te falar. Esse cuzão nunca mais vai conseguir te beijar. Não, eu chego, não, eu chego. Não, eu, não, eu, não, eu. Não, eu, não, eu. Aí, mano, olha só na moral, olha só você já foi, não vou bichar, tu quer quem beija Vakkeboy Achei! 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 Eu levo um bom aprendizado e você pode crer, aprendizado eu nunca vou baixar a cabeça pra você Achei! 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 Aí, parceiro, seja eterno enquanto breve ein Thiago da Radeira! Não sei nada, Branca de Neve! Não! Achei! 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 Seu pai foi nas compras, seguiu o intuito, a mulher falou, você vai comprar a vista e porra, querendo. Eu sou tipo o Edmorph na moral, então eu sou tipo o doutor do Liro, converso com um animal. Tempo do vagão, esse que é o consumo, se hoje cê tá raivado, é porque cê foi meu aluno. Então prepara, que esse terceiro vai acontecer, tomou na cara, porque eu tô pronto pra te bater. Ele tá raivado porque aprendeu com você, então responde a pergunta, você não tá por quê? Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Eu mando a rima, o meu flow é sempre opióide, o seu da móvel é tipo uma morfina. Mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos quer só flow, não dá show, toma um palco no assunto é rima. Põe, 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 põe. Pago a cruz no peito, você já chegou, já deu papo de prefeito. Aí menor, se liga, tu é comum, diz pra mim o que é que tu mudou na vida de cada um. Porra nenhuma se acostuma, vem no sapatinho menor, agora tu é testemunha. Deixa eu te falar menor, se acostuma, tá igual água de salsicha, serve pra porra nenhuma. E aí, e aí, e aí, e aí. Pode ir pra, mas eu demonstro, você é cachorro, só que eu que morro de bom monstro. Mas pode ir pra, então é chorro madroa, eu vim por um partido neste caso. Mas tranquilo, desculpa te dizer, demordibão um monstro no 90, eu ouço ruim de ruer. E o homem não aguenta, eu acho, eu não entende, pitbull de garagem, roe e quebra os dentes. Aí, meu filho, eu te bato na rinha, cachorro que late muito acaba na carrocinha. Pô, no rap eu sou culto, se soubesse que ia apanhar, você não saia do viaduto. Eu não ganhei porque você tava ao papo reto, a sua prepatência tá espancando o teto. Porque você devia ter mais humildade, infelizmente não usa a sinceridade. O rap nacional tá dividido entre quem faz a rima simples e quem só paga de bandido. Esse cara paga de bandido, mas ok, agora ele vai se diminuindo. Por isso meu mano não é manchete, porque vem pra batalha, mas cê é marionete. Ae, moleque, vai fazer uma boa proceder, eu sou o Galouro José, cê manda rima eu falo. Faga-se, faga-se. Olha aqui, o Galouro José, cê só se afunda, quer dizer que um cara de controle enfiando o braço na sua bunda. Ae, moleque, bicho, 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 bicho... Eu falo que eu falo de saúde não vai ter pesado, bicho, bicho. E eu falo que você não faz, bicho, bicho. Tô tecnologia a favor dos verme, tá ligado, irmão? Olha a cor da pele, tipo nanotecnologia, daqui a pouco. Chip cerebral, nova ordem mundial aqui no país do carnaval. Atenção, ô soldado, caralho, cê matou, vai fuder Essa família tava indo, era puxar de bebê Ô capital, foi mal, eu só pulei de suspiro O outro recruta que deu 79 tiros Suavidade, marrom, cê deu uma nada Mudeu uma resposta, alerta de decorada Só pode, mas agora sabe, não fica indeciso Guarda pra você, porque disso eu não preciso Chamou de imperador, minha rima não cesta Quem tem boca vai a Roma, quem tem peito enfrenta o César E isso cê não cai, não me peito um laço Palhaço, tudo que você sonha eu já estou Eu não preciso seguidores, preciso dos meus amigos E quando eles tão comigo, 90 fica em perigo Bate só ouro Quando eu tô com meus amigos, olha pra falar Vou fazer o bagulho, mano, pronto pra esplanar Quando eu tô com meus amigos, eu tô em perigo na parada Mas quando tá sozinho, o tal do Krau que não faz Cara chateado, mano, o Jay Alu que te matou Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow Mano, você serve, se você não sabe a dança, então ging Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing Parece até que caiu de skate Cai no skate, mas quando eu levantei, pequenos caí de novo Caralho, eu me quebrei, me quebrei Porque você me assustou, olhou pra Jolie, caralho, é um amor Azi Fortalece, azi Fortalece, azi Fortalece, naixereque no bloquete Azi Fortalece, azi Fortalece, azi Fortalece, naixereque no bloquete Ó, 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 deixa eu te explicar uma coisa Cristiana, Cristiana, Cristiana Geraia, parceiro Já deu em cima de você Vai ir a perroca, cara Vai, 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 vai Ai, força, joia, meu bote, vai, vou, vai, vou Geraia, mano, que eu sigo nessa fita aqui Só te esculachando, envolve a própria mina Só pra ganhar grito Depois chega na internet e pensa que é minto Eae, boca de pelo Cê tá vejando a mina que embal vou o mundo inteiro Envala a estima Só me pisar no gocinho E olha, te desculpa E olha, me garoto, mano Geraia, que eu sigo tem Sei né Ah, calma a sua boca, você não aguenta, né? Eu tô indo, eu vou ter me venenosa Cada cor numa cena não vai pegar você E você já para, menor Não adianta mesmo, para de gerar seus fós Esse é Maui, tenta topar o Freud Tá tomando ponto pra mim, mas eu tô só Cativo, aqui é decorada, feita em casa Aqui é história feita ao vivo O Prado tem estadual? Não O Johnny tem estadual? Acho que não Agora eu nem preciso falar do magrão Aqui o trio das promessas Aqui o trio que fala e faz é campeão E agora é Eu acho esses três aqui arrombado Hoje o trio humilhado vai ser um trio exaltado Um trio exaltado, mas não tem patente Você foi humilhado, entendeu o que nós sente? Aí, no meu trio tem três lugar Se Judas me trair, o que que eu vou fazer? Se eu matar ele, eu mostro o ódio que mora no JP Judas, você me traiu, eu vou matar ou morrer Judas, eu te perdoo Eu sou melhor que você O Johnny não sou eu que chama atenção Não sou eu que vê o meu rap pra televisão É, eu fiz a propaganda do Itaú E daí? É você que paga no IPTU? Eu tô dançando por caqueta Caramba, já lhe ia vencer a dança Camisa 10, toma cuidado com isso Eu resolvo essa treta agora e nem depois A figurinha favorita desse teu álbum Tá na internet fazendo dancinha 22 Você consegue me interpretar? Por isso que eu te falo Que agora, mano, você já morreu A diferença é que eu tô matando Libertando os meus iguais enquanto eu assassino os pareceu Ô pai, você acha que meu herói é camisa 10 da seleção Que faz o gol e usa uma faixa? Meu herói chegava às três horas da manhã em casa E chegava com a mão com cara enche de gato Era que tu pode levantar as vidas Satisfação César chega e você evapora O seu erro foi contar vitória antes da hora O César te bate e se acostuma Você cita as referências Eu trabalho pra virar uma Então volta pra casa Agora eu te ensino Acabando com esse cara que eu sei que é um girino A patente é alta Diz que é um menino Só que eu sou bigode grosso Você é só bigode fino César te derruba Você pode... O Daniel também é feio e tá pegando o Amel Maia Aí é o argumento que ele usa na batalha Mas eu não sou falcão Eu falo sem receio Tubarão Te amo Ô Johnny Socorro! O National O Antiibo No problem O Antiibo O Antichlagen Ganha tudo E quem sabe ano que vem Quem tem esse favoritismo Comer dennos Campeão da pick four Eu tô no antagonismo E eu tô muito melhor Falou sobre a série Gravo com a Telk B Matei o rosa Pera A morte da Nen tow Tem uma chance, fazia a profecia Vai aprender que é bom, não é sinergia O gel de Zonu, orou por você no seu fim Vai ter que bater a cabeça pra poder ganhar de mim Oh, 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 oh Invade na cena, invade na cena Quando invade na cena e tamo espantando o prédio A cultura se propaga e os deputados saem do prédio Oh, 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 oh Cobra cinco com tanto mesmo nil Uma passagem e dizer que vai vir me ajudar é uma sacanagem Óleo, oh, 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 oh Eu só queria que cê prestasse atenção Como cê me ajuda se tirou minha condição Uså Vamos comer Para nada Se você quer ver falar de novo Essa é uma piada, é a maior puta do corteiro da pedraga Dez anos de corre, caralho! Dez anos de corre, caralho! Pergunta aí pra gente da mais pessoas, meu amigo, que agora você sabe que minha rimada dispara Falta de respeito ou é você falar que eu não respeito querendo falar isso na minha cara? Dez anos de corre, caralho! Dez anos de corre, caralho! Criança panguano! Dez anos de corre, eu tava fazendo os rimes e tu ainda tava mamando! Realmente eu perdi o nacional, parece um cante no ano passado Quer falar do Guinho, mano, sabe que rimar você plagia? Olhando pra você, mais uma maresia disfarçada de ideologia Eu não errei pro passar meu amigo Você não tava porque não rimava e se rimou, perdeu comigo Olha só, agora aqui meu irmão, fazendo desistir do céu, vai pra gabelão Eu não rimava, hoje eu tô fiado, você rimava e hoje tá aposentado Sou o gol que te frustra e essa é na prorrogação Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão Romarinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo, subiu no alambrado Vai tomar no seu cu, você torce pro São Paulo Vai tomar no... Você é o Cesar, você não é cabuloso Enquanto virar vibe eu vou virar o seu pescoço, cuzão Porque não entende essa noção É agressividade total, alucinação Boné do Megão, você não entende, essa é tortura Aqui é BH, é máfia, é swing, é loucura, cuzão Não entende, esse é o papo Por isso que você é o MC, só tem boato Não entende, 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 não